E cientistas descobriram algo bizarro sobre um exoplaneta chamado WASP-76b, esse planeta aí que está na tela de vocês. Usando um telescópio espacial chamado Shelpes, da Agência Espacial Europeia, eles notaram que a luz que ele emite não é igual dos dois lados. E isso é muito estranho, pois o planeta fica sempre com um lado virado para a sua estrela. Essa luz estranha que eles notaram está sendo emitida quase no lado noturno do planeta. E está todo mundo aí tentando responder o que seria isso, qual seria a fonte dessa luz. É sobre isso que a gente vai comentar hoje. Mas antes de comentar essa notícia, deixa eu falar uma coisa rapidinha aqui com vocês. Estamos no mês de abril, mês que começa com aquele infame dia da mentira. Eu não vou nem comentar aqui que eu caí em umas três pegadias do dia da mentira. Eu sou muito ingênuo. E aproveitando esse gancho, é muito comum entre homens que começam a ter os primeiros sinais da calvície, tentar dar aquela enganada para disfarçar. Usando, por exemplo, aquelas maquiagens em pó que escondem as falhas. Mas isso chove. E a peruca? As piscinas, o mar, são os inimigos mortais dos adeptos à peruca. Se você quer evitar esse tipo de constrangimento, deixa eu apresentar a manual para vocês. A manual está revolucionando o conceito de cuidados masculinos contra a calvície. Com eles tudo é muito prático, saca só. Basta acessar o site deles, responder a um questionário de saúde e receber um tratamento personalizado. Tudo com entrega discreta e grátis na sua casa. E o melhor, você tem acompanhamento médico ilimitado, sem custo adicional, garantindo a melhor experiência possível. Com base em exemplos de clientes reais, posso ressaltar que os tratamentos funcionam tanto para casos iniciais, quanto para os mais avançados. Mas não espere até perder o último fio de cabelo para cuidar de si mesmo. Afinal, quanto antes você começar o tratamento, maiores são as chances de você recuperar o seu cabelo. Os resultados costumam aparecer a partir do quarto mês do uso correto, conforme está na prescrição médica. Diga adeus a peruca e outros meios de disfarçar a calvície. A calvície atinge muitos homens, afetando a sua autoestima e qualidade de vida. Com a manual, você tem acesso a tratamentos baseados em ciências, sem precisar sair de casa ou enfrentar salas de espera. E se você usar o cupom SUARZA, como está aqui na tela, você vai ganhar 40% de desconto. É isso mesmo, quase a metade do preço. Olha só que maravilha. Mas ó, ele é válido apenas para o primeiro pedido e por tempo limitado. Então vai lá, pega o cupom SUARZA e vai no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Você vai ficar surpreso de como é fácil fazer o tratamento com a manual. Recado dado, agora vamos comentar a notícia de hoje. Pois é, meus amigos. Na semana passada eu trouxe um vídeo aqui sobre o James Webb ter detectado luz estranha em um exoplaneta. E agora outro telescópio, agora da Agência Espacial Europeia, detectou um planeta que tem uma luz bem estranha também, quase ali no seu lado noturno. E está difícil tentar achar uma solução para este mistério. Então vamos lá comentar essa matéria que está bem interessante. Então o planeta é esse aqui, o ASP-76b, ele é um planeta muito quente, muito mais próximo de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. E por conta disso, ele é tão quente que alguns materiais em sua superfície derretem e viram nuvens de ferro que chovem de volta para o chão. É isso mesmo. Os materiais derretem, são evaporados, vão para a atmosfera e depois caem como chuva, chuva de metal. Não tem aquela piada, vai chover canivete, quase isso. Mas voltando à questão da luz, o telescópio que detectou essa luz nesse exoplaneta é esse aqui, o Kelps, que é da Agência Espacial Europeia. Ele conseguiu, ele é um telescópio bem poderoso e ele conseguiu perceber essa luz em um dos lados do planeta. E segundo o artigo aqui, o que intriga os cientistas é essa diferença de luz entre os dois lados dele. Para entender melhor isso, eles usaram esse telescópio espacial que eu mostrei para vocês, que é bem poderoso. E aí eles fizeram muitas, mas muitas observações deste planeta enquanto ele passava pela frente e por trás de sua estrela, como está aqui nessa imagem. Aliás, o que estamos vendo aqui é uma representação do método de trânsito para encontrar planetas fora da Terra. Como os planetas são objetos muito pequenos, para ser vistos daqui diretamente, Então o que os cientistas fazem para encontrar planetas fora da Terra? Eles não conseguem olhar para eles diretamente. Então eles olham para a estrela e ficam reparando se ela tem uma diminuição de luz e se essa diminuição de luz é periódica. O que faz essa diminuição de luz acontecer é o trânsito do planeta na frente da estrela que tira um pouco da luz dela e aí a gente consegue detectar planetas que estão fora do sistema solar. Foi assim que aconteceu com o ASPA, aliás. Então como eu disse, os cientistas fizeram muitas, mas muitas observações deste planeta para tentar descobrir a fonte dessa luz que ele está emitindo. Lembrando, esse planeta tem sua órbita travada. Na verdade, sua rotação travada está sempre virado com uma face para sua estrela. Que nem Mercúrio tem uma face sempre virada para o Sol. Então o mesmo acontece com esse planeta. O que torna tudo muito estranho. Enquanto o planeta está lá recebendo luz só de um dos lados, só em uma das faces, uma outra parte dele está recebendo uma luz independente da estrela. Por isso que eles estão aí, colocados, falam até que é uma luz perturbadora, tirou o sono dos astrônomos. Mas enfim, aí os cientistas procuraram várias leituras anteriores desse planeta, o ASP-76b, recolhidas por telescópios espaciais como o Hubble, o TESS, que é esse aí que está na tela de vocês, e o Spitzer. Então, depois de várias observações, várias comparações de imagens de diversos telescópios, como eu falei, Hubble, Spitzer e coisa e tal, os cientistas chegaram numa hipótese. Ainda não é a resposta definitiva, mas chegaram numa hipótese. Essa luz estava sendo gerada, pode estar sendo gerada, como eu disse, uma hipótese, por um efeito atmosférico conhecido como glória, que é uma espécie de arco-íris. Aí então fui buscar imagens para vocês desse glória, desse arco-íris circular chamado glória, que os cientistas acreditam que pode estar gerando essa luz estranha, um ASP-72b. Está aí, é um arco-íris realmente redondo, uma bola, e segundo os cientistas que estão falando aqui, deu para ver de lá, da casa do chapéu, bem longe, um ex-planeta de um outro sistema, e deu para ver daqui. Mas como eu disse, ainda não é definitiva, é uma hipótese para tentar responder essa questão. Aqui tem outra imagem mostrando a manifestação desse fenômeno, agora com o avião passando na frente, o avião eclipsando o glória. Bem bonita a imagem, para um desavisado vai pensar que você é um olho no céu, olhando para o avião, sei lá. Eu nunca vi esse fenômeno, mas deve ser uma coisa bem interessante. Vocês acham que isso aqui, então, seria um arco-íris gigantesco de um dos lados do planeta, e um arco-íris que não some? Porque uma coisa que eu acho estranha é que eles pegaram imagens do Hubble, do Spitzer, de várias épocas, e ainda observaram esse objeto aqui. Eles explicam aqui como surgiu esse fenômeno na atmosfera desse planeta, como pode ter surgido. Eles falam que esse brilho inesperado pode ser causado por uma reflexão forte, localizada anisotrópica. Ou seja, é um fenômeno que depende da direção, segundo aqui os cientistas. Ou seja, eles estão dizendo que esse planeta, esse fenômeno, nosso telescópio que captou ele, estão todos numa perfeita harmonia que possibilitou que a gente pegasse esse fenômeno, registrasse este fenômeno com nossos instrumentos. E aí, as descobertas publicadas na revista Astronomy and Astrophysics, os investigadores por trás desse artigo dizem que esta glória, esse fenômeno, representaria o primeiro fenômeno deste tipo, alguma vez detectado fora da Terra e de Vênus. Já foi observado em Vênus esse fenômeno. Isso ocorre porque é necessário que exista um conjunto único de condições no planeta alvo para que tal arco-íris espacial apareça. E o telescópio que fez a observação precisa estar no lugar certo, como acabei de falar. Foi uma coincidência cósmica que nos permitiu ver este fenômeno daqui da Terra. Caramba, que incrível. Mas como eu disse, é uma hipótese. Os cientistas agora esperam fazer mais observações para confirmar ou descartar essa ideia. Se confirmada, isso poderia nos dar muitas informações sobre este planeta distante e mesmo que ele seja muito quente para ter a vida que a gente conhece aqui da Terra, entender esses fenômenos nos ajudará a procurar planetas onde a vida pode ser possível no futuro. Então eu vou ficar aguardando aqui essas novas observações, porque como eu disse, isso tudo é uma hipótese. Mas é bem interessante essa luz que fica de um dos lados do planeta, de um planeta que está com uma face fixada para a sua estrela. E essa luz está sempre lá acontecendo no lado, quase no lado oculto do planeta. Caramba, hein? Vou ficar de olho nessas informações aqui porque eu achei bem curioso. E vocês, vocês acham que essa hipótese responde a essa questão? Escreva aí a opinião de vocês nos comentários. E não se esquece de usar o cupom SHUARZA lá no site da Manual, que está aqui embaixo na descrição. Se você quiser um tratamento para calvície baseado em ciência e ganhar 40% de desconto. Porque o cupom SHUARZA te dá quase metade do preço aí de desconto. 40%, pô, né? Está bem bacana aí essa promoção. Então vai lá, o site da Manual está aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E astra.